O seu é meu caminho, meu vinho, meu vício, desde o início estava você, meu pálsamo Berlino, meu signo, meu guru, outro seguro, onde eu voltei, meu mar e minha mãe, meu medo é o meu chão Pisar o espaço, se verá Onde o que o sol está a fogar, eu fumo minha yoga Você é minha droga, paixão a carnaval Meu zen, meu bem, meu mar Meu zen, meu bem O seu é meu caminho, meu vinho Meu vício, desde o início estava você, meu pálsamo Berlino, meu signo, meu guru, outro seguro, onde eu voltei, meu mar e minha mãe Meu mel não é meu champanhe Pisar o espaço, se verá O anjo que é só se afogar, meu fumo, minha yoga Você é minha droga, paixão a carnaval Meu zen, meu bem, meu mar Meu zen, meu bem, meu mar Meu zen, meu bem, meu mar Meu zen, meu bem, meu bem Meu amor Meu zen, meu bem, meu mar